Uma pergunta, cara, tem muita droga nesse meio também. Tem. Como que você lida com isso? Cara, ó, o México é um país que tem muita droga. Muito. Eu me impressionei. Porque aqui no Brasil, antes, eu não... Tem também, né, mas eu acho que o México tem, assim, muito mais. E aí, tinha as pessoas, às vezes até do convívio ali, mas eu sempre ficava de lado, porque eu não sou dessas, não. Então, vamos ser sinceros que... Não sei nem se eu vou falar isso, mas... Sei lá se eu posso falar. Já fumei maconha. Sim. Ah, pensei que você ia falar. Nossa, do jeito que você falou. Ah, sei lá, é que eu cheguei no Brasil. Você fez um drama. Olha, para. É, né? Eu falei, caralho, vai vir agora... Eu pensei que ele tava trazendo uma droga nova. Ele fumou um psicólogo, um pseudo short. Eu já fumei maconha. Eu, ah, caramba, ô, meu amigo. É que eu vim do México. Aqui... E aí, eu comecei a falar para os meus amigos, nossa, eu tava fumando maconha lá. Aqui tocou, tocou o Bob Marley aí, os pessoal já tá fumando tudo na Paulista aí, irmão. E aí, eu falava para os meus amigos isso. E aí, eles ficavam, não fala isso aqui, não fala isso aqui. Aí, eu tô com essa neura de falar, assim, sabe? Só que aí, eu parei aqui no Brasil, porque eu sou desse que fuma maconha e fica muito chapado. É mesmo? É mesmo? Muito assim. E com muita larica? Muita larica. Eu não gosto de fumar, eu fumava só em ocasiões, assim. Não gosto de fumar todo dia, não gosto de fumar toda semana, só em ocasiões. Mas eu ficava lá muito chapado. Aí, eu resolvi, não, não vou fumar nem nessas ocasiões aí, para eu não abrir o terceiro olho, que abre o meu terceiro olho de uma forma... Qual é o terceiro olho? É aqui. Ah! É aí? É. Eu achava aquele outro lugar, esse terceiro olho. Se as dois, hein? Eu já pensei no terceiro olho arregalado, já. handlele olá! Se inscreva aqui no canal! Some frustrated. É? Tchau, tchau.